Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim trazer para vocês mais um passo a passo maravilhoso e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a caixa milk do tema Pop It, tá? Eu vou estar deixando o molde dessa caixa milk pronta para vocês baixarem e no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a montarem essa caixa milk, ok? Então bora lá para fazer, para a gente personalizar essa caixa milk aqui pelo celular, nós vamos utilizar o aplicativo Pixel Lab, tá? Então vamos aqui no aplicativo, logo que a gente entra nós vamos vir aqui no listinho, deletar esse New Text, depois nós vamos vir aqui nessa quarta opção aqui ó, e vamos colocar tamanho da imagem e no tamanho da imagem nós vamos trabalhar deitado, então vai ser 35,08 por 24,80 e vamos clicar no ok. Depois que a gente fez isso, nós vamos vir aqui em cor, em cor novamente, vamos aplicar a cor branca e vamos clicar no positivo aqui do lado direito. Prontinho, agora nós já podemos começar a personalizar. Para a gente poder começar, nós vamos buscar o molde da caixa milk lá na galeria, vou estar disponibilizando aí para vocês no link da descrição, tá? Com certeza o de vocês vai estar em downloads, a minha tá aqui no Erezer, então vou vir aqui buscar o molde da minha caixa, esse daqui, ó, vou clicar aqui em cima dela, isso, e selecionar. Agora eu vou girar para o lado direito para ela ficar deitadinha com essa abinha virada para o lado direito e vou clicar no positivo, ela vai abrir desse jeito. Agora eu vou vir aqui no meinho aqui nesse cursor do meio e vou procurar por tamanho relativo, e no tamanho relativo eu vou aumentar aqui o comprimento, tá? Eu vou aumentando e vou deixando ela aqui, ó, vou deixar a minha em 97 e vou clicar no positivo. Pronto, agora nós vamos vir aqui em cima desses dois quadradinhos e vamos bloquear o nosso molde para que ele não se mexa, tá? Para que ele não saia do lugar. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir aqui no maizinho em cima, em formas, eu vou estar começando a fazer essas laterais aqui, ó, porque o fundo vai ser só com uma cor. Então, vou vir aqui, vou ir medindo, vou fazer assim, posso colocar uma cor só para vocês verem, mas não vou deixar a cor, vou clicar no positivo. Agora eu vou vir aqui, vou procurar por textura, clico nos dois quadradinhos e aqui eu vou procurar por textura e vou procurar pelo papel digital que eu baixei, que eu, no caso, vou estar usando esse daqui para as laterais. E agora eu vou vir aqui e aumentar a escala para esse desenho aparecer bem o desenho dele, vou clicar no positivo. Agora, eu vou vir aqui em sombra, tá? Sombra interna, vou habilitar a sombra. Eu vou usar esses roxinhos aqui que eu já deixei salvo aqui, pode ser rosinha também. Eu vou aumentar um pouquinho esse tom do rosa para ficar mais rosinha, que o tema é bem dessa cor, né? Ó, se eu colocar esse vai ficar muito clarinho, então eu vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui tá legal. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. E agora eu vou enviar para trás, envio para trás, ó. Vocês têm que deixar ele bem em cima das linhas pontilhadas, não passando da linha, para ficar bem no lugarzinho. O meu aqui ficou no lugarzinho certinho. Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou diminuir só um pouquinho a sombra dele. Vou diminuir só um pouquinho o raio do borrão aqui, que tá muito. Vou deixar aqui no 19. E agora, eu vou copiar esse daqui, tá? Vocês estão vendo que aqui, essa daqui é a lateral, tá? E essa é a outra lateral. Então, eu vou colocar nas duas laterais. Vou dar um zoom aqui. E vou ajustar aqui, vou enviar para trás. E aí, eu vou ajustar aqui em cima das linhas pontilhadas, bem bonitinha. E vou ver se ficou certinho aqui para mim. Aqui faltando um pouquinho aqui dos lados, aqui também. Pronto. Agora sim. Agora, eu vou vir aqui e vou bloquear, para nada se mexer. Vou vir aqui, vou pegar formas e vou colocar uma outra forma, cobrindo toda a minha caixa aqui, ó. Cobrindo toda a minha caixinha aqui, até aqui. Por que que eu não coloco aqui? Porque gasta tinta atu. Eu gosto de colocar só até aqui. Então, aqui eu posso colocar uma cor também, só para vocês verem. E agora, nós vamos vir aqui em textura. Clica nos dois quadradinhos. Nós vamos vir aqui em textura e eu vou colocar esse papel aqui, que é o que eu quero usar. Agora, eu posso fazer assim, ó. Se você quiser, você pode fazer. Eu não vou fazer, porque eu quero que fique exatamente desse jeito. E vou, eu posso vir aqui em opacidade, se eu quiser mais clarinho, e dar uma diminuída nele, ó. Uma clareada, digamos. Eu vou dar uma clareada aqui de 64, mais ou menos. E vou enviar para trás. Olha lá o jeito que já vai ficando a minha caixinha aqui, gracinha, né? Então, aqui, eu já vejo se tá tudo certinho. Pra mim, já tá tudo certinho. Vou vir aqui e vou bloquear esse daqui também, pra ele ficar bloqueado, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Ou eu posso deixar eles bloqueados aqui, porque eu ainda vou fazer a frente aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em formas e eu vou desenhar só a minha frente aqui. Posso dar um zoom. Só a minha frente, porque eu quero a frente diferente. Vou vir aqui. Coloco aqui assim. Se você quiser, você pode colocar até aqui também. Não preciso colocar a cor, porque agora vocês conseguem ver. Venho aqui em textura. Eu vou colocar o mesmo papel digital que eu usei na frente. O mesmo. Ó, vou vir aqui em escala, vou aumentar, vou deixar aqui. Ou vocês fazem assim, ó. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou vir aqui e vou colocar uma sombra interna. Eu vou usar esse roxinho aqui, ó. Só que eu vou clarear ele um pouquinho. E eu vou aumentar o raio do borrão aqui. Agora, eu envio ele pra trás. E eu clico na minha folha e envio pra trás também, ó. Porque eu quero esse chalk na frente, tá vendo? Da minha caixa. Olha que lindo que fica o chalk na frente da caixa. Então, é exatamente assim que eu quero. Então, aqui, se você quiser completar aqui com ele latela em cima, ó. Você pode completar também pra ficar legal, ó. Pode fazer assim. Aqui você ajusta certinho pra ficar bem no pontilhado, tá? Pra não passar do pontilhado. Agora, aqui pra mim tá perfeito. Agora, eu vou vir aqui e vou bloquear tudo pra nada se mexer. Pronto. Fiz isso daqui, agora eu posso começar a colocar os meus elementos aqui. Então, pra mim começar a colocar os elementos, eu venho aqui, maisinho, vou da galeria. E eu vou começar a pegar meus elementos aqui. Aí, os elementos vão ser o que você quiser, tá? Vou pegar aqui o sorvete. Aí, você pode colocar ele no lugar que você quiser. Vou colocar ele aqui. Vou vir aqui. Vou adicionar uma sombra nele externa. Vou colocar essa sombrinha ou roxa ou rosa. Então, aqui, ó. Você pode escolher que cor você quer. Eu vou colocar esse rosa aqui, que ele fica... Esse daqui fica mais bonito, ó. Eu vou colocar esse daqui. Vou vir aqui da galeria. Vou pegar os outros, os outros bichinhos também, ó. Esse daqui também é bem legal. Esse daqui, só que pra mim, ele tá muito escuro. Então, pra mim usar ele aqui, eu terei que diminuir bastante a opacidade dele, ó. Pra ele ficar mais clarinho, tá vendo? Ou eu viria aqui em filtro de cor e diminuiria um pouco o brilho dele ou aumentaria, assim. Pra ele ficar um pouquinho mais claro, sabe? Eu viria um jeito de tirar a saturação dele pra ele ficar mais claro. Então, eu vou optar por não usar ele. Eu vou vir aqui da galeria e vou pegar os outros elementos que eu vou usar, ó. Tem o unicórnio. Esse unicórnio meu não tá em PNG. Eu esqueci, tá em outro lugar que tá em PNG, mas eu vou pegar ele lá, ó. Então, eu vou usar esse daqui aqui. Aqui eu só tô buscando as imagens pra depois personalizar. E aqui eu vou pegar... Nas imagens eu vou vir... Vou vir aqui e vou pegar o unicórnio aqui também. Porque a frente da minha caixinha vai ser de outro jeito, tá? Então, aqui, ó. Eu vou posicionar o ursinho aqui. Posso vir aqui e colocar uma sombra também nele, ó. Da mesma cor que eu fiz no rosa, tá? Eu tenho que trabalhar com a minha paleta de cores bem ajustadinha. Aqui no unicórnio também a mesma coisa, ó. Vou colocar ele aqui. Aumento ele aqui um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Ele tem que caber aqui sem sair pra fora. Diminuir um pouquinho. E vou colocar a sombra nele aqui também, tá? Essa sombra aqui rosa. E vou aumentar aqui também o raio do borrão. Pronto. Está mais ou menos aqui... Mais ou menos no lugar aqui. Ainda não tá tudo no lugar, não. Mas aí eu vou acabar de colocar. O que eu vou estar usando aqui agora, que eu vou pegar da galeria, é uma rendinha. Deixa eu ver aqui onde ela tá. Eu vou pegar essa daqui da chapeuzinho. Vou pegar essa rendinha. Eu vou virar ela porque ela está virada. E eu vou vir aqui e vou posicionar essa rendinha aqui. Eu posso usar ela dessa corzinha que ela tá. Ou eu posso clicar nela aqui, ó, em cor. E eu posso mudar a cor dela aqui, ó. Se eu clicar aqui em cor, eu consigo mudar a cor dela e colocá-la de uma cor bem clarinha, ó. Consigo colocar aqui. Você consegue colocar branco. A cor que você quiser, tá? Aqui a gente consegue clarear esse roxinho. Pra ele ficar mais lilásinho. Mais clarinho, ó. Bem bonitinho. Ou você pode vir aqui e colocar outra cor mais escurinha. Eu prefiro colocar uma cor não muito escura, mas clarinha. Então, eu vou vir aqui. Eu vou diminuir aqui, ó. Vem aqui. Eu tenho que colocar bem em cima dos meus pontilhados aqui, ó. Tão vendo o pontilhado? Eu tenho que colocar bem em cima. Porque na hora que eu for vincar essa caixa, eu preciso ver o meu pontilhado, tá? Então, eu tenho que posicionar aqui bem em cima do meu pontilhado, bonitinho, essa caixinha. O babadinho aqui. Então, pronto. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, tomando cuidado pra mim não deformar ela. Agora nós vamos pegar aqui o que nós duplicamos e vamos posicionar exatamente no mesmo... Na mesma direção aqui, pra sua caixinha ficar igualzinha. Não pode ficar diferente. Então, aqui você tira o zoom, dá zoom e vê se tá no mesmo lugar, ó. A minha tá no mesmo lugar, tá bem em cima do pontilhado. Então, tá ok. Então, pra mim aqui, eu posso bloquear minhas rendinhas também já. Bloquei as minhas rendinhas. Pronto. Agora a gente pode finalizar aqui. Aqui, você pode vir aqui no maisinho, ó, em texto e escrever o nome da criança. Um exemplo, eu quero escrever como se fosse o logo do Pop It. Então, eu vou escrever assim, ó. Lara. Vou escrever como se fosse... Vou fazer Lara. Assim. Aqui, eu vou vir aqui no Azinho. Eu vou curvar um pouquinho esse nome, porque eu quero ele meio de ladinho assim, ó. Na verdade, não é bem assim. Mas deixa eu ver aqui que jeito que eu vou fazer. Vou colocar aí Lara. Aí, eu vou vir aqui em AB fonte. Vou escolher uma fonte parecida com a... Com a... Com a uma que lembre o Pop It. Sem que ser, assim, bem parecida. Não pode ser uma fonte nada a ver. Tem que ser uma fonte parecida, assim. Então, eu vou... Acho que eu vou usar essa. Aí, eu vou vir aqui. Vou copiar. Posso copiar. E vou escrever a idade, tá? Quatro anos. Ó, e ela também já vai ficar curvada. Aí, se eu quiser... É... Curvar ela ao contrário. É só eu vir aqui e fazer assim. Mas eu vou deixar ela curvada aqui, assim, também. Agora, eu vou diminuir o tamanho dela aqui. Pra ela ficar bem pertinho aqui da outra. Vou ajustar aqui. E aí, vou colocar a cor, né? Porque eu tenho que colocar a cor. Vou usar uma cor... Essa corzinha roxa aqui. Nos quatro anos também, vou usar a cor roxa. E agora, eu vou colocar um contorno. Porque eu preciso colocar um contorno nelas. Contorno pode ser branco, pode ser rosa, pode ser amarelinho. Eu vou... Eu vou colocar o... Esse daqui mesmo. Deixa eu ver qual cor que eu acabei usando. Foi esse ou foi o branco? O branco. Venho aqui no contorno. Contorno aqui também. Coloco... Deixa eu ver... Aqui, o branco mesmo. Pronto. Não tá branco, né, gente? Não sei porquê. Mas essa cor aqui tá legal. Se vocês não quiserem colocar contorno, não precisa, tá? Então, tipo assim... Ai, eu não quero colocar o contorno. Eu não quero colocar o contorno, porque o contorno não fica legal. Então, não coloca contorno, tá? Só faz assim, ó. E não precisa colocar contorno. Mas eu acho legal sempre colocar contorninho, tá? Então, vem aqui... Coloca um contorno. Ou, se você não quiser, coloca uma sombra. Ó. Uma sombra também fica bem legal você colocar aqui. Uma sombra bem clarinha. Pra... Pra mostrar aqui. Fica bem legal também. Opacidade. Deixa eu tirar. Raio do borrão. Pode colocar mais ou menos assim. Aqui, a gente coloca também a sombra. Aqui, na... Na idade. Deixa bem pouquinho. E se você quiser colocar o contorno, pode colocar um contorno bem fininho também. Que já vai ajudar, ó. Vem aqui e coloca um contorno bem fininho. Pra ficar bonitinho o nome. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do nome. Porque o nome, pra mim, tá menor do que a idade. Eu não gosto. Eu gosto do nome prevalecer na idade. Então, vou colocar assim, ó. Aqui, agora, eu vou clicar aqui. Positivo com um xizinho. Vou mesclar a Lara e a idade. Mesclei Lara e a idade. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui. Venho aqui. Venho em sombra novamente. E eu posso colocar outra sombra aqui, ó. Ó. Posso colocar outra sombra aqui. Porque aquela eu agrupei. Então, não tá aparecendo. Então, aqui eu posso colocar mais uma sombra no nome da Lara, ó. Aqui eu posso copiar o nome da Lara. Colocar aqui do outro lado também, ó. Do lado do sorvete, que fica legal. E aqui no unicórnio, eu posso deixar ele sozinho mesmo. Agora, a frente da caixa, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui da galeria. Vou pegar uma imagem aqui. Essa imagem foi eu mesma que fiz, tá? A imagem não. Eu montei a imagem. Eu mesma montei essa imagem, gente. Deixa eu ver aqui. Ela tá no Pixel Lab mesmo. Porque não tinha nenhuma que tivesse lacinho e olhinho. Então, eu quis ela assim. Então, eu montei ela assim. Deixa eu colocar aqui. Positivo. Ó. Essa vai ser a frente da caixinha. Olha que coisa mais fofinha, gente. Então, aqui, ó. Você vai colocar o aplique aqui, tá? Bem bonitinho. E pronto. Agora, já que tá pronta a nossa caixinha, nós podemos salvar ela. Pra você mesclar tudo, você vai clicar aqui, ó. Em positivo com o X, tá? Aqui, eu não vou salvar com os nomes. Por quê? Porque se eu... Na verdade, eu vou ensinar vocês a salvarem-se... Depois. Mas aqui, eu não vou salvar com o nome, porque eu vou deixar essa caixa disponível pra vocês aí. Mas eu vou salvar ela assim mesmo, ó. Vamos supor que a sua caixa, você queira sem aplique 3D. Sem ser 3D. Você queira simplesmente cortar ela do jeito que ela tá aqui. Você vai simplesmente ajeitar aqui. Colocar tudo no espaço certinho, bonitinho. Vai clicar aqui, salvar como imagem. Salvar na galeria. Pronto. Sua caixinha já tá montada. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que vocês vão fazer. Eu só vou salvar rapidinho, sem o nome da Lara, porque eu vou deixar essa caixa disponível pra vocês. Então, tira o nome da Lara daqui, tá? Essa parte... Não, eu acho que eu vou salvar junto com vocês, depois eu faço outra. Então, beleza. Pra você fazer sua caixa 3D, você vai clicar aqui. Você vai mesclar tudo, ó. Tudo aqui. Tudo. Menos o seu aplique 3D da frente, se você for cortar separado. Você vai clicar aqui nesses dois pegadinhos. Vai clicar no OK. Agora, vocês vão vir aqui, vocês vão diminuir a caixa de vocês, se vocês quiserem que caibam o aplique na caixa. Vai trazer o aplique de vocês pra frente aqui, ó. E vocês vão ir medindo o aplique e a caixa aqui, se vocês quiserem que o aplique caiba na mesma caixa. Então, um exemplo. Eu quero que a minha caixa fique mais ou menos desse tamanho aqui. Então, eu venho aqui, meço o aplique aqui. Mesclo o aplique aqui. Ah, eu acabei não mesclando o nome da Lara, né? Por quê? Então, vocês vêm aqui. Clica aqui. Aí, vocês vão deixar o apliquezinho de vocês aqui do lado, ó. Se vocês quiserem uma linha pra vocês enxergarem, vocês vêm aqui no aplique. Vocês vêm aqui em sombra. Habilita a sombra. Deixa o raio do borrão no zero aqui, ó. Vai mostrar a linha pra vocês aqui, pra vocês poderem estar cortando. Detalhe. Tente, no máximo, não deixar fora da sua folha branca. Se você deixar fora da sua folha branca, vai cortar. Tá vendo que o meu lacinho não tá? Então, fez isso daqui. Deixou. Aqui vai caber sua caixinha. Se eu aplique numa folha só. Clica aqui. Salvar como imagem e salvar na galeria. Tá bom? Então, é desse jeito que vocês vão fazer a caixinha de vocês personalizada, ó. O aplique aqui. Eu coloquei a linha só pra vocês verem, pra vocês cortarem, ó. Mas, eu, eu, dependendo aqui do jeito que fosse, eu não colocaria. Porque não precisaria. Mas vai ficar desse jeito a caixinha de vocês aqui. Eu vou deixar essa caixinha salva, sem nome, tá? Pra vocês fazerem o download e editar ela aí no Pixel Lab. Colocando o nome da criança que você quiser, tá bom? O molde vai tá aqui. Eu vou ensinar vocês montarem ela também. Eu espero que vocês tenham gostado. É, imprima num papel de no mínimo 180 gramas, tá? Pode ser fotográfico, ou papel offset, ou upalining. Quando vocês forem enviar pra gráfica pra imprimir, envia sempre como documento, ao invés de imagem, pra não perder a qualidade. Se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.